Vamos gravar Olá pessoal, meu nome é Jesse e sejam bem-vindos Pessoal, desde já podem deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os nossos amigos Que hoje vamos trazer novidade, sinceramente, hoje não é uma série de novidade Hoje vamos falar do... Anselmo Ralph Só vos apresento, esse é o presidente Thiago Presidente do fã-clube Anselmo Ralph aqui em São Paulo E esse aqui é o vice-presidente do fã-clube Então Edu, quais são as novidades que você tem pra nós sobre a vinda do Anselmo Ralph aqui em São Paulo? Ok, primeiramente obrigado, agradecer sempre pelo convite E como ele já falou aqui, meu nome é Eduardo, vice-presidente do fã-clube Do Anselmo Ralph aqui em São Paulo, fãs do Covid Anselmo Ralph chegou aqui no Brasil dia 30 Chegou no Rio de Janeiro no dia 30 Chegou no Rio de Janeiro no dia 30 Segunda-feira dia 3 Às 11 horas que ele vai chegar aqui em São Paulo Então a gente está aqui um pouco ansioso Para ver... Eu estou muito ansioso A gente está muito ansioso Para receber o nosso famoso músico Anselmo Ralph Na casa Que faz muito tempo que ele não vem aqui no Brasil E os fãs já cobravam Então cobravam a nós Finalmente, finalmente o homem está aqui Finalmente o homem está chegando Então, amanhã nós vamos dar a recepção do Anselmo Ralph No aeroporto internacional de Guarulhos E... Esperamos por vocês Quem quiser receber o Anselmo Ralph Esse vídeo ainda sai no ar hoje à noite Então você amanhã ainda tem tempo de correr lá no aeroporto internacional de Guarulhos Para receber o Anselmo Ralph Aquele abraço das boas-vindas no Mano Que... É muito... É muita felicidade para nós E aí Thiago Quais são as informações que você tem aí para nós? Boa noite Obrigado pela apresentação Então... Anselmo Ralph Como já disse aqui o meu colega O Eduardo Já se encontra aqui no Brasil Já participou de alguns programas Como tal ele citou E... Amanhã estará aqui no São Paulo Nós nos encontramos em São Paulo Somos fã do clube Anselmo Ralph É... Fãs do cupido Aqui no São Paulo Estado de São Paulo E... É... Amanhã é a vinda do Anselmo Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Ele está no Rio Vem aqui em São Paulo já E... Eu queria falar sobre as... A agenda dele A agenda dele aqui no Brasil De agora e as futuras É... A Somos Ralph Estará amanhã em Guarulhos Dia 3 É... Pelas 11 horas No ponto de interação de Guarulhos E... As 14 já estará no hotel É... Quer dizer... Eu não conheço o nome Nós não temos o nome Mas nós temos... Sabemos qual é o nome Qualquer coisa que saiu o teu No Facebook Vocês já vão ver Já fui lá Já... Se quiserem acompanhar a história do músculo aqui em São Paulo É... Essa é a minha verdade E... Só mais uma coisa Ele vai participar do programa do Guru Na quarta-feira À noite Nós como o Platé Nós como o Funko Estaremos lá Com certeza A Funko Estaremos lá Com certeza Com o sistema internacional É... Angulano Só tem uma questão aqui Qual é a real... É... O objetivo O objetivo real De ele estar aqui em São Paulo Na verdade Então... A Somos Ralph Este aqui em São Paulo Neste momento está para a divulgação É... Ou... A promoção do seu trabalho É a divulgação do seu CD Então, neste momento vai passar pelas rádios, vai passar pelas televisões, como já passou no Rio de Janeiro, o irmão aqui, o amigo aqui, o Eduardo já citou. E vai fazer a mesma coisa aqui em São Paulo, passar pelas rádios, imprensas e programas televisivos. Quarta-fecha estaremos no programa do Google, ele estará lá para uma entrevista. E nós como fã, clube, unimos para presenciar e participar da plateia. Então, a Gênesis Leite para o Futuro, no momento ele veio para isso, para expandir e promover o seu trabalho. Só mais tarde, no meio do ano, que vamos ter o torneio, graças a Deus, vamos ter o torneio do Rácio Morrábio no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. E vai vir para gravar também um DVD. Ele vai vir para gravar um DVD e nós como fã, clube, temos o objetivo de... Auxiliar, ajudar, apoiar, estar lá mesmo. Isso é só uma coisa, tem muita gente aí consultando no Facebook, Whatsapp. Onde que a Samu vai atuar? Gente, a Samu, o Rafa, dessa vez, não veio para atuar, não vai atuar em nenhum lugar. Ele só está aqui, conforme o presidente falou, que está aqui para divulgar o seu trabalho. Então, é por aí. Nós vamos ter os shows nas próximas vindas dele. Acho que vai ter show aqui em São Paulo. Vai ter com certeza. Vai ter com certeza. Vai ter com certeza. Somos mundos, fã clube. Não somos mundos. Somos mundos. Nós temos aqui, eu tenho o Bratelos aqui como presidente, o vice-presidente aqui. Somos meus amigos, tá? Não, não, não é problema. Somos meus amigos, tá? Somos a minha cozinha. É por aí. É meio que um grupo oficial. Oficial. Nós temos contato com o acessório, que é responsável pela vida, por um músico aqui no Brasil. E nós estamos em contato e temos todas as novidades, nós temos todas as novidades. Para outros estados aí, ficam quietos, porque recebemos as mensagens do povo de BH, Minas Gerais. Salvador. Salvador, Fortaleza. Porta Vê. Ah, passam também aqui, possamos passar aqui, então ficam calmos. Vamos chegar lá. Eu sei que somos mundos. Os pais do Cupido são mundos, então ficam calmos nas próximas vindas dele. Com certeza. Com certeza. Amor é cego. 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 Graças a Deus que amor é cego. É. Porque o dia que amor e fé é verdadeiro. Vai até estar no chão. Vai, vai, vai. Tem gente que tem mais chão. O próprio pai, o Tom, o Erico, o Ricardo. Esse é o Erico. Quer saber quem é frate a Bessie? Eu não me amoro, eu não me amoro. Não tem tomado nem mesmo como ter chifre aqui. Pessoal, nós passamos aqui simplesmente para anunciar. Eu queria fazer esse vídeo já há um tempo. Só que os homens aqui, não é porque as pessoas são mesmo muito ocupados. Eu não queria fazer o vídeo sozinho porque eu não tenho todas essas informações. Então eu esperei mesmo a presença dos mesmos, os próprios mesmos que estão aqui, para poder dar essas informações concretas para vocês. Quem quiser receber o seu amanhã, quem quiser estar presente amanhã na recepção do Anselmo com o Ralf, chega até o aeroporto de Guarulhos, nós estaremos lá. Vocês vão poder me conhecer, mentira, tá brincado? Não sou ninguém. Vamos ver, vamos ver, vou poder dar de conhecer você um pessoal bem. Pessoal bem, abraça, abraça, comprometa. Toda aquela voz doce, quando você mudou, Ah, uau, você é bom, pode ouvir a voz dele assim, no ouvido, normal. Ah, lindo, mano. Não é pouca coisa. Fiquem atentos, a gente vai passar pelas televisões, pelas rádios, ficam entendendo com essas sintonias, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com o presidente e o vice para saber mais, ou tentar, ou que querem fazer parte do fã clube, eles vão deixar os seus contatos aí. Vamos lá. Então, meu contato é 977-29-14-28, WhatsApp e para comunicações a qualquer momento. DDD11, porque é São Paulo. É o meu, tá aí, 963-16-14-62. DDD11, porque é São Paulo. DDD11, se quiser adicionar no Facebook, Edu, Amado e Eduardo José, estou lá para atender todos. Tiago Batista, Tiago Facebook. Quer que você faça parte da família aqui? Sejam bem-vindos. Amor é para todos. O vídeo está do nosso lado. Vem conhecer a nova voz romântica aqui no Brasil. É uma honra ter o cara aqui. Eu já disse que nem o cara. Eu já disse que nem o cara. Você não está esperto, hein? Você não está esperto. Você não está esperto. Ele não é o cara. Você é o cara do amor. É o cara do amor. Pessoal, então, o nosso vídeo vai parar por aqui. Obrigado por me acompanhar. Vamos deixar uns abraços. Está a sua vontade, irmão. Deixa só deixar um abraço aí para o nosso grande professor Michael Clinton. Obrigado pelo apoio. Amanhã vamos estar junto com a agência de modelo Namimi Pro. Se quiser passar pelo canal, aparelhamos aqui. Vamos, vamos, estamos aqui. Nosso grande cota, Michael Clinton, assim, do meu canal. Vamos estar lá com toda a agência do Namimi Pro. Nosso cota, please. O DJ que está bom na moda. O DJ que está na moda. O DJ que está tocando mesmo. Todo mundo do fã clube do Rio de Janeiro, mandou um abraço também para o grupo do fã clube do Rio de Janeiro, que fez uma boa recepção lá no Rio de Janeiro, acolheu o músico, representou os fãs do Coupé do Mato. Até no Rio, é nóis. Pathy, querida Pathy. Querida Pathy aí. Estamos juntos. A banda. A banda. Uma força aí. Epa, sucesso. Sucesso. É mais. Vamos andar aí juntos pelo Ação Moura. Juntos pelo Ação Moura. Uhul. Beleza. Um abraço, um beijo para vocês, pessoal. Nós vamos terminar por aqui. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no canal, deixe o teu like. Espalhe esse vídeo para que atinja o máximo de pessoas, para que saia quando é vinda do Anselmo Ralph, onde ele vai estar e ter acesso a essas informações inéditas. Pessoal, obrigado e até a próxima. Uhul. Uhul.